Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês estão ligados onde eu tô? Aqui ó, ECPA Piracicaba, local onde foi a última etapa do Super Drift Brasil. O evento foi ontem, o evento foi cancelado infelizmente, deu uma chuva torrencial, acabou com o evento, estragou tudo e não teve batalha. A etapa foi definida pela classificação dos pilotos. Eu como tinha me classificado em quinto lugar, acabei então em quinto lugar, levei um troféuzinho pra casa. Mano, foi bem legal, mas uma pena porque a chuva estragou o evento, né? Todo o público que veio aqui esperando ver as batalhas alucinantes, carro colado um com o outro, acabou frustrado porque estragou. E hoje a gente tá aqui porque como é a última etapa do ano, os pilotos vão fazer uma confraternização. Então a gente alugou a pista pra dar um rolezinho, pra dar uma treinada, pra brincar. E eu obviamente vou gravar um vídeo com a galera e vou fazer um desafio com o pessoal. Agora eu cheguei aqui cedinho, mano, e a galera né, tá todo mundo lento, todo mundo devagar, o pessoal tá dormindo. Os mecânicos do Tireteiro já acordaram, mas os pilotos, o Sartor e o Luz tão dormindo no ônibus. Galera dormindo. Mas galera, a gente tem que aproveitar o dia porque eu tenho estrada pela frente, então eu quero quanto antes andar, treinar, gravar, pra depois ir embora, né? Final de semana foi bem cansativo. Mas é isso, agora eu vou acordar, galera, de um jeito diferente. Muita gente vai lá, vai lá, joga copo de água e tal. Mano, aqui a gente faz do nosso jeito, mano. Eu vou pegar meu carro 350Z, vou meter na porta do busão e vou começar a cortar a gira ali pra acordar todo mundo. Os bichos vão ficar puto comigo. É isso aí, vou esperar o motor se esquentar um pouquinho, né, mano? Porque cortar a gira com o motor frio é pedir pra dar merda, né, mano? Então, tô esperando aí o motor dar quesitinha. A gente já vai lá dar uma sacaneada com ele. Olha só que tempo louco, mano. Tô aqui gravando, começou a chover de novo, rapaziada. É muito complicado, Grascava não tá ajudando a gente nesse final de semana. Mano, vou ter que até sair aqui, porque começou a chover forte. Compraram a coberta aqui, senão a câmera vai molhar toda. Dia de hoje a gente ia fazer um treinozinho. Tem vários pilotos aqui, como vocês estão vendo, que ficaram, né, pro domingo pra fazer uns treinos, pra gente poder treinar a batalha. E aqui é muito difícil essa oportunidade que a gente tá tendo aqui hoje, de poder treinar dois carros juntos, simulando o campeonato. Acontece que começou a chover de novo, então a gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. Só danos casuais, casuais. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. A gente tem que esperar a chuva passar pra começar o treino. Eu não sei sabendo fazer drift. Eu não sou do automobilismo. Comecei a fazer agora drift, esse troço aí. Vocês estão acompanhando a evolução aí no canal. Então é nóis. Nós vamos arriscar mesmo e dane-se. É só assim que a gente vai evoluir que a gente vai aprender. E a gente tá em desvantagem também. Porque o carro do Diego Iga vocês sabem que é turbo. 358 turbo. O carro do Thiago Romano também era turbo. Então a gente tá com uma baita desvantagem aí. E pra piorar ainda começou a secar a pista. A chuva parou. E Piracicaba é doido e começou a secar, mano. Mas é isso aí. Vamos tentar esse tal de box center aí. Que o bagulho é louco. E tomara que a gente saia com o carro inteiro aí. Então não dá nada não. Bora lá. E aí. 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 Diego. Diz aí pra nós. É fácil fazer o bagulho? Porque se eu falar ninguém vai acreditar. Mas é fácil. É de boa mesmo? É louco mano. O bagulho é muito foda. Muito apertado lá. Olha só. Tô tremendo. Tô tremendo. É difícil mano. É foda né mano. Fala aí ó. Agora é o seguinte. Tu dominou mano. Tu dominou e eu vou fazer de novo. Eu vou fazer agora. Vou vir a milhão aí. O bagulho é foda. Eu não vi maluco. Eu não vi mano. Não vai lá então. O bagulho é foda. Eita. Lóis. Hahaha. É isso aí. O bagulho é assim mesmo rapaziada. Vai bater. Quebrar. Aí. Deu uma pegadinha aqui. Isso aqui é pouco. Mas pegou na roda. Acho que. Deve ter entortado. Alguma. Uma bandejinha aqui atrás rapaziada. Olha o bracinho que entortou ali mano. Mas foi só esse bracinho aí pelo visto. Só deu uma entortadinha ali. Pegou um pouquinho ali né. Então ali deu uma pegadinha né. De leve? É coisa pouca ali. Só entortou um bracinho. Vamos ver o carrinho. Não. O carro tá em zero. O carro tá zero. Ó. Não. Não. A roda tá zero bala. O que entortou foi o bracinho ali da. Da cambagem. Então é isso rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Eu fiz outros takes lá no dia. Mas como vocês viram. Minha câmera deu problema no som. Então. Ficar fazendo essas dublagens aí. É muito difícil aí. Apesar que eu tenho talento né. Falar real aí. Ficou muito boa a dublagem aí. Pessoal da Herbert Richard. Se quiser me contratar aí ó. Contato tá na descrição. O desafio foi muito complicado mano. Muito difícil. Vocês não tem ideia. Era muito apertado. Quando a gente saia com o carro andando. Normal. Já era apertado. Fazer drift então. Foi muito. Tenso mano. Foi muito tenso. Mas eu fiquei muito feliz. Apesar de ter batido ali. Só entortou a barrinha ali. Foi. Foi pouca coisa. Eu não imaginava que eu seria capaz. De fazer isso. Só pra vocês entenderem pessoal. Eu não sou do automobilismo. Sabe. Eu não. Não pratiquei kart quando era criança. Minha família no automobilismo. Tudo que eu aprendi mano. Foi aqui junto com vocês. No canal. Então. Eu tô evoluindo muito. Eu arrisco. Porque se eu não arriscar. Eu não vou aprender. Às vezes a gente vê alguns comentários aí. Do pessoal. Meu Deus. O Bruno é barbeiro. Eu só bate. Galera. Sabe qual a única diferença. Entre mim. E os outros pilotos. Os melhores pilotos do mundo. É que eu posto tudo o que eu faço. Tudo. 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 Seja as coisas ruins. Como batida. Seja as coisas boas né. Como o troféu. Um pódio. Não é todo mundo que compartilha isso. Com o seu público galera. Então. Por isso que a gente acha que os cara bonzão. Não bate. Não quebra. Haha. Vocês estão achando mesmo mano. Os cara quebram pra caramba. Só que eles não ficam divulgando. Aqui a gente é família galera. Então. Compartilho com vocês os momentos bons. E os momentos ruins. O Diego obviamente humilhou nesse desafio. Foi muito melhor. Não tem comparação. O carro dele muito mais forte. Muito mais habilidoso. O piloto muito mais experiência. Mas é isso aí. Eu achei que foi muito bem. Nunca tinha feito nada parecido na minha vida. E mano. Os retinho aspirado no seco. Eu acho que ficou bem legal. A batida aconteceu. Porque eu me empolguei. Eu dei muito ângulo. Ali naquela entradinha. É muito estreito. Eu tinha que andar com o carro quase reto. Assim. Praticamente nem fazendo drift. Só que aí eu me empolguei né. E dei essa cagada aí. Apesar de tudo a gente conseguiu ainda. Umas boas imagens. Mas então é isso rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo mano. Não esquece de dar o like aí. Muito importante. Para a gente fazer essas coisas retardadas. Para a gente arriscar. Bater. Mano. Não importa né. Se a galera curtiu. Eu faço de novo. Tá ligado. Mas é importante que vocês deixem o like de vocês. Para a gente saber. Que a gente está no caminho certo. E se vocês não são inscritos no canal né galera. Mano. Não perde tempo. Se inscreve aí. Para acompanhar esse e outros vídeos aí. Que a gente está fazendo. Muito da hora. Então é isso. Se você gosta de carro automobilismo. Ou se gosta de coisa maluca. Se inscreve aqui no canal. Porque ainda vai ter muito vídeo top aqui. Beleza? Então é isso rapaziada. Eu sou Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.